Então, pedir para a doutora Agnes, eu vou começar aqui com uma pergunta que eu mesmo elaborei aqui, que é o seguinte, nós verificamos que no comitê técnico está previsto um plano de trabalho, com planos responsáveis e prazos. E, vamos dizer assim, observando outros planos nacionais, roadmaps, como se diz, a gente tem visto que, inclusive, constam, por exemplo, no do Japão, metas, investimentos em termos de incentivos e prazos. Então, nessa linha, a gente viu que o Brasil não privilegiou nenhuma rota, nenhuma rota tecnológica. E aí, quer dizer, a gente fica como gestor preocupado com o seguinte aspecto, quando você não privilegia, talvez o gasto ou o investimento acabe sendo maior, porque se você fizesse uma avaliação técnico, econômica e mercadológica, ia acabar tendo que escolher uma rota ou outra para que o investimento pudesse ser mais prudente, vamos dizer assim. Então, doutor Agnes, a minha pergunta, a nossa pergunta é se já tem essas metas, investimentos e prazos do plano de trabalho, do comitê técnico. Se não tem, qual é a previsão? E se está prevista essa busca de priorização ou se a senhora discorda do que eu falei, que também compreendo perfeitamente. Perfeitamente. Então, essa pergunta, não sei se consegui me fazer entender. A nossa percepção, quando a gente começou a se deparar com esses números do mundo, é até a nossa dificuldade de entender de onde vem. E eu acho que ela se reflete também na nossa realidade no Brasil, de falta ainda de conhecimento detalhado. E por isso que naquela parte de planejamento energético, é que a gente está falando de pesquisa primária, de levantar dados mesmo. Então, o que eu posso dizer para vocês é que os números vocês terão, quando a gente tiver segurança sobre eles. A gente não vai apresentar nada fictício, aumentado, percepção, porque não é assim que a gente trabalha com planejamento energético aqui no Brasil. De fato, é um trabalho muito consistente. O Barral pode falar muito sobre isso, mas cada plano que a gente publica é um trabalho de um ano, revisitando cenários, revisitando números, revisitando perspectiva de indústria, de crescimento. Então, a gente não tem e não quis fazer, porque hoje a gente não tem essas informações consistidas. Não impede que, justamente no plano de trabalho do programa, quando a gente tiver mais maturidade, então o próprio Barral mencionou que a gente já tinha algo indicativo e mais qualitativo no plano nacional 2050, e no PDE agora, em 2031, a gente talvez tenha mais números. Então, com base nisso, a gente vai conseguir ter uma percepção melhor de potenciais, e aí sim, eventualmente pensar se cabe estabelecer metas, como foi o próprio Renovabil, com base no maior conhecimento da indústria, a gente consegue, então, pensar em metas e políticas associadas a números, de alguma forma. Quanto às rotas da parte do governo, quando a gente está falando de mercado, a gente entende que não é a gente que tem que escolher. Óbvio que é aquilo que eu já sinalizei. O mundo indo para a descarbonização, a gente assinando, né? Vocês viram a questão lá do artigo 6º, lá do Acordo de Paris, sinalizando mercados de carbono. A gente sabe que o mundo vai evoluir para energéticos limpos. Então, seja ele o hidrogênio de uma rota ou de outra, uma mistura de rotas, de cores e tal. Por outro lado, a gente está falando em mercados, em várias indústrias, indústrias, vários agentes que estão no Brasil apostando em várias energias, biocombustíveis, biogás, energias renováveis, óbvio, né? Mas, assim, e gás natural. Então, assim, e aí o gás natural, e quando a gente pensa na tecnologia lá do CCUS, né? De captura de carbono. Então, o nosso papel não é que nem isso, o Barral, muito bem. A gente não quer trancar investimentos. Mas a gente também não vai forçar ninguém a investir num negócio que todo mundo vê que eventualmente lá na frente já está, né? Trancado naturalmente pela precipitação do carbono. Então, o que a gente enxerga é que essa escolha vai se dar naturalmente pelo mercado. E aí, o que eu acho? A gente sempre vê as pessoas brigando por mercado. E aí, quando o Estado fala assim, ó, então vamos deixar o mercado se consolidar, se conformar da forma que entender mais eficiente, aí as pessoas falam, não, vocês têm que orientar qual é o mercado que a gente quer que vocês façam. Então, assim, a gente não quer, então vou deixar muito fácil, a gente não quer nenhum energético, nenhuma fonte que o próprio mercado, que os próprios investidores entendam que não seja competitivo. O que a gente quer são os mercados que fazem sentido. E aí, por isso que eu falei, a gente está falando de transição energética global e a gente está falando de transição energética de negócios, de empresas, de bancos, porque não são os governos que vão fazer transição energética, eu não canso de falar isso. A gente tem que sinalizar claramente as nossas políticas, né? Então, assim, a gente está falando de especificação de carbono? Está, sim. O próprio Ministério tem discutido especificação de carbono em função do setor elétrico, inclusive. E a gente sabe de, pelo menos, dois projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional sobre especificação de carbono. Então, é uma, assim, é uma tendência muito natural, mas a gente está muito envolvido nessas discussões. Então, o que a gente tem falado com toda a transparência é isso. Eu acho que os agentes podem investir no hidrogênio, nas rotas, nas cores que acharem que devem, de acordo, inclusive, com suas vantagens tecnológicas, competitivas, dos seus recursos. E eles têm, a gente quer dar todos os elementos, em termos de informações, de transparência dessas políticas mais transversais, para onde que o Brasil está indo. E aí, os agentes fazem suas escolhas. Então, a gente não vai trancar a rota, a gente não vai escolher a rota. Por outro lado, para mim, é muito evidente, né? Como a gente já falou aqui bastantes vezes, que o hidrogênio verde, ele é uma rota, digo assim, quando eu falo hidrogênio verde, assim, tem muita confusão também nessa história das coisas. Mas é que eu estou falando desse da eletrólise, né? Então, que ele tem muito futuro, né? Todo mundo tem falado sobre ele. E interessante foi, inclusive, que quando a gente resolveu fazer essa abordagem do programação do hidrogênio sem escolher rotas, foi aberto e pensando, poxa, talvez tenham rotas mais maduras, rotas mais próximas. E o que a gente tem ouvido dos investidores, dos agentes, é, de fato, também muita, é uma grande aposta no hidrogênio verde. Então, isso para dizer que a gente não está sinalizando para ninguém que é para ir para o hidrogênio cinza, hidrogênio turquesa, só que qualquer. O que a gente acha importante e, inclusive, se a gente olha para esse dever de casa, né? De criar um mercado, criar indústria, cadeia de valor, a gente tem que possibilitar onde até for mais rápido. Esse é um pouco o nosso olhar, mas, assim, a gente está esperando essa resposta dos agentes, claro, né? Então, às vezes, tem tecnologias e rotas, né? Que são mais rápidas e era um pouco esse olhar que a gente tinha. Todo mundo que a gente, quando a gente lia na literatura, né? O hidrogênio verde ia ficar mais competitivo lá para 2050. Aí o pessoal começou a falar 2030. E agora eles falam assim, não, vai ser antes de 2030. Bem, ótimo, se for antes de 2030, aqui também, né? Então, a gente não está com essa preocupação de dispersar, porque a gente entende que o setor privado tem a capacidade de arbitrar melhor onde investir. E assim sempre foi. Então, a nossa obrigação é criar as melhores regras para o setor privado poder fazer suas escolhas. Esse aqui é o nosso olhar. E o que a gente sempre tem dito, recursos energéticos, a nossa obrigação, né? Enquanto Estado, é permitir o diligente, óbvio, sustentável, aproveitamento dos recursos energéticos brasileiros, porque eles são as nossas riquezas. Então, com isso, os estudos que o Barral faz na EPS sinalizam, sinalizam os potenciais, o que a gente tem de tendências e, com isso, a gente tem visto e tem verificado esse desenvolvimento energético com muitas renováveis. Então, eu não acho que com o hidrogênio vai ser diferente. Obrigado pela sua resposta. Doutor Agnes, mais uma pergunta também nessa linha, que é do Hugo Oliveira, que é da Agência Reguladora do Estado do Ceará. O modelo regulatório do hidrogênio verde será parecido com o do gás natural ou terá regulação específica? Haverá regulação de preços? Então, são essas as perguntas do Hugo Oliveira. Por favor. Não, assim, vamos lá. A gente não tem um modelo, que o que eu falei antes, não tem um modelo regulatório para o hidrogênio verde ou qualquer hidrogênio e nem pensa... Gente, regular preço é quando a gente está falando de indústrias monopólias naturais. Então, assim, você não pode... Duto, né? Duto, rede de transmissão, rede de distribuição. Quando você não consegue ter competição, aí cabe ao Estado regular preço. Como é mercado, assim, a não ser que nos prove o contrário, a gente não tem que regular preço de hidrogênio. Do jeito que a gente não regula preço de gás, não do transporte, né? Mas da molécula do gás, a gente não regula preço de gás, a gente não regula preço de combustível, né? Então, eu acho que a gente... E é bem legal esse tipo de fórum, porque é bom para a gente desmistificar essas questões. A gente não está falando de monopólio de hidrogênio, ninguém nunca falou isso, nunca ouvir ninguém falar isso. Então, não faz sentido a priori a gente falar de regulação de preço de hidrogênio. Sobre marco regulatório, na linha do que eu disse. Hoje, a gente está vendo, quando estamos desenhando o setor elétrico para o hidrogênio caber, estamos desenhando o setor de gás para ele caber também. Agora, se havia um... Houver... Aí, o nosso colega Fábio pode falar na parte de biocombustíveis. Se houver algum outro setor que fala assim, ó, aqui tem uma regulação que está trancando o hidrogênio, é ali que a gente vai mexer. Então, por isso, a gente precisa realmente do apoio de todo mundo, né? Que está, de fato, nos casos concretos, né? Olhando para os investimentos, assim, putz, aqui a gente está com uma dificuldade, a gente não enxerga que essa regulação permite o hidrogênio. Mas, até o momento, a gente não se deparou com nenhuma situação concreta, assim, nossa, por esse motivo aqui, por essa lei, por essa regra aqui, não dá para desenvolver esse projeto de hidrogênio, nunca. Então, assim, a gente está realmente bastante aberto para esse tipo de contestação nesse sentido. Muito obrigado pela segunda resposta também.